Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando eu ligo o meu som, ele fica irado Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando eu ligo o meu som, ele fica irado Disca 190 me denunciando Chamando a polícia e esculhapando Fala que eu não presto, eu só faço zoada Puta que pariu, vou mais, que vizinho Ô vizinho chato, ô vizinho chato Fala de perto do bar, ô vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Eu ligo o meu som aí, só quem tem vizinho chato Ô vizinho chato, olha aqui, ô vizinho chato De perto do bar, ô vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato De perto do som aí, peguei vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Que eu não presto, eu só faço zoada Puta que pariu, que vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perto do bar, ô vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Aumenta o som aí, só quem tem vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perto do bar, ô vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Aumenta o som aí, só quem tem vizinho chato Sucesso novo Lançamento de composição Vim ao vivo Vai! Equipe moleque forrozeiro Ela só pensa em beijar Beijar, beijar e namorar E se casar, minha vida é farria Ela só pensa em beijar Beijar, beijar e namorar E se casar, minha vida é farria Ela só pensa em beijar Vai! 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 Vai pisando azul, vamos! Sucesso novo, os caras não Tá focando o pare não Meu pare não Eu conheci uma namorada Uma filha de papadinho Tem sido uma menina linda Uma rosa de jazim Só que eu conheci os amigos Eles disseram pra mim Você é estourado Sai dessa playboyzinha Eu vou sair dessa vida Meu baixo da sua relação Tenho dinheiro no bolso Minha vida é de varão Tô convida da galera Pra curtir a marida Eu vou sair dessa vida E hoje eu quero é farria E ela é bom Jesus Ela só pensa em beijar Beijar, beijar e namorar E se casar, minha vida é farria Ela só pensa em beijar Beijar, beijar e namorar Se casar, minha vida é farria Ela só pensa em beijar Beijar, beijar e namorar E se casar, minha vida é farria Só pensa em beijar Beijar, beijar e namorar Se casar, minha vida é farria Ela só pensa em beijar Eu conheci uma namorada, uma filha de papazim Essa é uma menina linda, uma rosa de jazim Só que eu conheci, eu sabia que eles disseram pra mim Você é estourado, sai dessa playboyzinha Eu vou sair dessa vida, eu faço de aceitação Tenho dinheiro no bolso, a vida é de varão Tô convidando a galera pra curtir, rapariga Eu vou sair dessa vida, hoje eu quero é parriar Ela só pensa em beijar, beijar, beijar em namorar e se casar Minha vida é parriar Ela só pensa em beijar, beijar, beijar em namorar e se casar Minha vida é parriar Ela só pensa em beijar, beijar em namorar e se casar Minha vida é parriar Ela só pensa em beijar, beijar, beijar em namorar e se casar Minha vida é parriar, ela só pensa em beijar Sucesso novo, música nova Pra focar no paridão Jogo no cordeão, empurrando o metal vivo Equipe eu sou forrozeiro Equipe vida boa E eu na mão, Jesus, e que vem não vir 10 e 17 Taufeira pra estourar com a banda dos forrozeiro, menino E gravando tudo, meu parceiro Tome CDs, o moral dos paridões O nome dele é Tome CDs, gravando tudo Puxa a bolinha na batera Repertor no Novaí Eita, forrozeiro Vamos em cima, bala do forro Olha avião, olha avião, olha avião Olha avião, olha avião, olha avião Olha avião, olha avião, olha avião Tome CDs, estourou nos paredão Vai, vai, boca pra descer aí Eita, forrozeiro Jogo no acordeão e forro do momento ao vivo Olha que eu tô com a namorada na festa Meu celular eu não posso atender E quando a outra me olha Eu passo o sinal que é pra ela entender Eu tô com a namorada na festa Meu celular eu não posso atender Quando a outra me olha Eu passo o sinal que é pra ela entender Olha avião, olha avião, olha avião Olha avião, olha avião, olha avião Meu celular tá no modo avião Olha avião, olha avião, olha avião Eita, forrozeiro Eita, forrozeiro Vamos embora aí Olha avião, olha avião, olha avião Olha avião, olha avião, olha avião Meu celular tá no modo avião Olha avião, olha avião Como é que tá? Olha avião, olha avião, olha avião Olha avião, olha avião, olha avião O nome dele é Tomy CD Estourou nos paredes Vamos sim, mano, no forró Isso é forró do momento Ao vivo do forró, menino Toda barona é de show Meu parceiro Jani Valmoni da Cime Estourou no forró Paraíba do Paredão está comigo Deguito Fox, cabuloso Aldenia Simota está comigo, é show Vai pra mais um ao vivo Sabe de nada, inocente Galera que tá aí fora Chega pra cá, menino Se a banda dos forró, será o vivo Sabe de nada, inocente Tô te falando Tô te avisando Que é até de manhã É lá no tchan, no tchan, no tchan, tchan, tchan Show! Gilardo Cedês E Bruno Cedês De Jurema Norte Olha que a tua mulher saiu triste Voltou toda sorridente Sabe de nada, inocente Apareceu chipinha de toalha E vem na sua frente Sabe de nada, inocente Vai pro dentista todo dia Quando você liga Tá na casa com as amigas Na hora H Sempre inventa o caô Todo mundo sabe Só você nosso tocou Tá todo mundo comentando Acorda seu demê Deixa o pau comer na tua frente Tô te falando Tô te avisando Que é até de manhã É lá no tchan, no tchan, no tchan, 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 tchan Para meu parceiro, xibia, galera, bolo, lava-jato, semendo, tá aí comigo, é show Ei, garfo, rosa Olha que a tua mulher saiu triste, voltou toda sorridente Sabe de nada em você Apareceu lourinho de toalha, que vem na tua frente Sabe de nada em você Vai pro dentista todo dia, quando você liga, tá na casa com as amigas Na URH, sempre venta o caô, todo mundo sabe, só você nosso Tocou, tá todo mundo comentando a conta Estou pra comer na tua frente Sabe de nada em você Tô te falando Sabe de nada em você Tô te avisando Sabe de nada em você Que até de manhã Vai lá no tchan, no tchan, no tchan, tchan, tchan Sabe de nada em você Tô te falando Sabe de nada em você Tô te avisando Sabe de nada em você Que até de manhã Vai lá no tchan, no tchan, no tchan, 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 tchan Show! Fora meu parceiro Lido e Mercadoria, show! Meu parceiro Rodésio Borenário! Se original dos forrozeiros, é o Bruno Casa Velha, menino! Meu parceiro Tomy C10 gravando tudo! Fora Raimundo João, Mercadoria! Bota mais, João do Forró! Gilardo C10 e Bruno C10, de Zorima Norte! Quando eu passei no Tomy C10, de Zorima Norte! E ela não aguenta ver o barulho do meu som, no meu cabelo do mundo passando E quando eu passei lá, olha, fica toda com a história, meu carro fica outro E é do jeitinho da mãe, é do jeitinho carinho, você é do jeitinho que eu vou fazer com você É do jeitinho da mãe, é do jeitinho carinho, você é do jeitinho que eu vou fazer com você A risada é muito enriquecedora, só que a garotão que me entende É com o seu coração se ele dá boa, os lucas é do jeitinho É do jeitinho! Olha que ela não aguenta ver o barulho lá no motor Ei, se ela não aguenta ver o barulho, olha lá com o rouco no motor Olha aqui, ela não aguenta ver o barulho, olha lá com o rouco no motor Ela não aguenta ver o barulho, olha lá com o rouco no motor E ramando tudo no meu parceiro, tô me sentindo E chorou, foi igual E excelente no verão, vamos embora Para o parceiro, tô me sentindo, ela não aguenta ver o barulho do meu sol No meu carro, quando eu tô passando E quando eu passo, ela olha, fica toda comissada e no meu carro E ouro e serra, é do jeitinho da mãe, é do jeitinho carinho, é do jeitinho E eu vou fazer com você, é do jeitinho da mãe, é do jeitinho carinho E eu vou fazer com você, a reserva é muito interesseira Só que é violentão, que tem dinheiro Ela só gosta de vida boa No surra é vazão O quê? Olha aqui, ela não aguenta ver o barulho, olha lá com o rouco no motor Vejo em si ela não aguenta ver o barulho, olha lá com o rouco no motor Olha aqui, ela não aguenta ver o barulho, olha lá com o rouco no motor Vamos embora de sucesso nova 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 Vamos embora de sucesso nova